Salve galera, beleza pessoal? Red Dead Redemption 2 finalmente chegou ao PC e ele não é tão leve assim, na verdade o game tá bastante pesado. Por esse motivo, nesse vídeo aqui a gente vai fazer alguns testes de performance no meu sistema comparando settings gráficos, indo do low ao médio ao mais alto pra ver como é que fica a performance pra você poder ter uma ideia de como é que esse game vai rodar no seu sistema. A configuração completa do meu sistema tá na descrição do vídeo, é só clicar em mostrar mais. De qualquer forma, de uma forma bastante geral, eu posso falar pra vocês a configuração. É um Ryzen 3900X, se bem que nesse game aqui a CPU não é tão importante assim, um 32GB de RAM rodando a 3200MHz e a placa de vídeo que é o mais importante é uma GTX 1080 não TI. Nesse momento pessoal, eu tô rodando o game absolutamente no mínimo. Eu quero mostrar pra vocês como é que fica o visual do game e também a performance. Vocês podem ver aqui, olha só, resolução 2560x1080 que é um pouquinho mais pesado que uma resolução Full HD, essa resolução é uma resolução ultra-wide e aqui os gráficos. Olha só, a gente tá absolutamente no mínimo aqui do nível pré-definido. Tem vários níveis de desempenho aqui diferentes pra gente poder testar. Então, vocês podem ver que tá tudo no baixo, não, 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 baixo, baixo. Alguma coisa em médio e tal, tá bem, bastante modesto, né pessoal. De qualquer forma, visualmente, como é que vai ser o nosso teste? Eu vou pegar aqui o nosso cavalo e tal, vou jogar um pouco e a gente vai poder ter uma ideia. Eu poderia rodar o benchmark, tá, mas eu acho que é mais interessante eu mostrar o game rolando pra vocês que dá pra ter uma ideia melhor do que vai esperar em game, né. Olha só, então vocês podem ver que a performance tá aí, 74, 75. O gráfico, apesar das texturas e tal, os modelos estarem bastante simples, ainda assim tá bem bonito, olha só, então vocês podem ver que dá pra rodar tranquilamente com uma placa de vídeo mais fraca, a 30 fps, numa boa, cara, igual roda no console. Até porque no console roda a 30 frames. Vamos seguir aqui, jogar mais um pouquinho, jogar alguns minutinhos aqui e na sequência eu mudo a configuração pra gente poder ver como é que vai estar visualmente e a performance com gráficos um pouquinho mais altos. Mas olha só, vocês podem ver que, cara, o game é bonito, de qualquer jeito. Muito bonito, na verdade. Vocês podem ver que o consumo da minha CPU tá relativamente baixo, modesto, como um game normal. E a placa de vídeo, vocês podem ver que tá 98, 99%, direto. Temperatura boa, o clock tá bom também. E o frame rate aí, alguns momentos acima, de 80, 74, mas não baixa de 70, né. De jeito nenhum. Memória RAM, pessoal, tá utilizando 14 GB de RAM, tá. Então, assim, ele come bastante RAM, dá pra ver, né. Ele gosta de RAM, esse game aí. Então, assim, realmente, um sistema com 8 GB deve ter problemas, tá. O ideal é ter pelo menos 16 GB de RAM. Vamos lá, mais um pouco aqui. A gente tá chegando numa cidade aqui, vai dar pra ter uma ideia melhor melhor de performance. Um cemitério aqui na frente. Não conheci isso aqui ainda, viu. O mapa desse jogo é absurdo, viu. Absurdo, muito grande mesmo. Meu cavalo tá sujo e tal. Ih, que loucura, velho. Tem muito detalhe nesse jogo, impressionante. O frame rate continua bom, tá. Podem ver. Vamos andar um pouquinho aqui no meio da cidade. Como eu disse pra vocês, apesar de estar tudo no mínimo, o gráfico tá simples. A gente pode notar aqui que a textura tá sendo renderizada bem na minha frente. Olha só ali, olha. Mas ainda assim, é um game muito legal, né. Olha só. Nossa senhora. Vamos mudar de configuração agora, tentar melhorar um pouquinho esse gráfico aí. Lembrando, pessoal, que pra que a configuração seja de fato aplicada, eu tenho que reiniciar o jogo cada vez, tá. São vários settings gráficos, eu vou ter que reiniciar o game pra colocar agora então uma configuração um pouquinho mais alta. Esse jogo, pessoal, assim como o GTA V já era, ele tem muitas opções gráficas. Então muita gente tá braba por causa do desempenho baixo, mas a verdade que a Rockstar fez aqui foi colocar opções gráficas aí, níveis gráficos bastante altos pra atender até placas de vídeo futuras, tá. Porque a gente, eu notei o seguinte rodando o game, eu já rodei com gráficos melhores, tá. Mesmo tu colocando as coisas no médio, algumas coisas em alto, o jogo já fica belíssimo. Então é importante a gente saber disso. Vocês puderam ver que em low, apesar de algumas texturas estarem bastante feias, o gráfico do jogo já tava lindo. Então nada impede da gente colocar em low e vir aqui, por exemplo, e mexer só nas texturas, tá. E colocar as texturas em alto, por exemplo, já vai melhorar bastante o visual do game com toda certeza. Mas não é isso que eu vou fazer agora, tá. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o nível pré-definido de qualidade. Vocês podem ver que tem uma quantidade de níveis, opa, volta aqui rapidinho, uma quantidade de níveis estúpida, olha só. De todos os níveis. E a gente pode ver que ele tem uma indicação, olha só. O primeiro nível ele prioriza desempenho ainda. Ele vai melhorando um pouco, ainda priorizando o desempenho. Olha só, ali ele já melhorou a textura agora, olha só. Olha que interessante essa parte gráfica aqui, ó. É uma das últimas, olha só. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter a última que prioriza desempenho, tá, pessoal? Que colocou a textura em ultra, colocou o filtro anisotrópico em 2, tá, bem baixo. Eu poderia aumentar aqui, mas eu vou deixar assim, tá, pessoal? Médio, olha só. Vou mostrar pra vocês. Vou testar essa configuração aqui agora. Achei ela bem interessante. Várias coisinhas em médio. Lembrando que está rodando. Novamente, vou mostrar aqui pra vocês, nesse preset aqui, ó. O último, que é priorizar desempenho. Olha a diferença gráfica já de textura aqui. Vocês podem ver que botando a textura em ultra, quase tudo está em low, tá? A gente está, normalmente, priorizando o desempenho do jogo. Mas olha como o game já ficou mais bonito. Já está bem mais bonito do que antes. E a performance está bacana ainda, ali. É, 65 frames, 64 frames. Senhor. Senhor. Ok, cadê meu cavalo? O cavalo está ali, ó. Deixa eu marcar aqui no mapa pra gente voltar pra aquela cidade, pra eu poder mostrar pra vocês. A gente está bem longe da cidade, olha só. Vamos dar uma volta, vai dar pra ter uma ideia de gráfico como é que está aqui no mato e depois lá na cidade. Tudo bem, cara. A gente pode ver que o VRAM está utilizando 4 GB de VRAM, tá, pessoal? Da memória da placa de vídeo. Mas graficamente não tem nem comparação, né? Impressionante a diferença, olha só. E aí você pode falar, bah, mas está rodando tudo em médio e tal, isso é muito ruim. Cara, tudo bem, pode estar rodando em médio, mas... Mas o jogo está bonito, entendeu? Então, assim, relaxa, o jogo está bonito. O jogo está lindo, olha só os detalhes. Aquele M-Hate bem bacana, 65. M-Hate bem bacana, 80. Mas a gente é muito ruim. Aquele M-Hate bem bacana, 87. M-Hate bem bacana, 80. M-Hate bem bacana, 80. Perca de pace. Seja a gente ainda que o jogo está soltando isso. Aquele M-Hate bem bacana, 80. Tem alguma coisa que acessou por todos os dias a partir de hoje? Não tem, não tem. Eu não sei o que você quer dizer. Obrigado, eu acho que você me fez um serviço. Ei, a empresa de stage vai escrever isso como um robô de qualquer forma. Se você conseguir abrir o cofre eu posso ficar, porque ele vai usar o seguro mesmo. Mas olha só o que tem aqui no corpo do cara. Mas como eu ia dizendo pra vocês, cara, o que importa é a fidelidade visual. Esquece que tá no médio. O jogo tá bonito. Então, velho, tá bom. Tá bonito e rodando as cinzas da frames? Tá legal. Não tô dizendo que tá leve, não tô querendo aliviar pra Rockstar. O jogo tá pesado mesmo. Mas a gente tá tentando aqui encontrar uma situação ideal pra gente poder aproveitar o jogo, né? Olha aí, ó. Você consegue manter tranquilamente acima de 60 fps? Tranquilamente não, né? Tá meio no limite aí, mas tá mantendo, tá mantendo. A gente vai subir ainda mais os gráficos até pra poder verificar a questão visual, como é que fica a diferença. E a performance. Eu garanto a vocês que o impacto vai ser grande, velho. Vai ser bem grande. Nós estamos novamente chegando aqui na cidade. Mas ele tá bem mais bonito que antes, né? Bem mais bonito. A textura já tá bem mais legal. Dê-me algo! Algo, cara. Algo. Algo. Eu só quero comprar um café. Algo. O governo está levando as pessoas deles de suas casas, brincando com suas mentes e os tornando em suas famílias. Algo. Algo. Vamos ver o desempenho aqui, tá, pessoal? Eu vou então agora um pouquinho mais adiante. Chegamos no equilibrado. Vamos ver como é que é até o último do equilibrado. Vamos ver. Já é coisa demais. Olha só. Previsa a qualidade. Quase tudo em Ultra ali, ó. Vamos aqui no equilibrado. Quantos equilibrados são? Deixa eu ver. São sete presets equilibrados, tá? Então nós vamos no terceiro. Tá mais ou menos no meio, hein? Dois. Três. Opa, que engraçado. Olha só. O terceiro, a qualidade das sombras distantes ficou mais baixa ali, ó. Alto e médio. Os reflexos no baixo. Ele trocou reflexos por qualidade das sombras distantes. Tudo bem. Vamos aplicar aqui e vamos fazer esse teste então. Agora nesse setup gráfico aqui. Equilibrado. Ok. Eu não preciso reiniciar o game. Que bom. Algumas modificações eu não preciso reiniciar o game. Que é o caso dessa daqui. Tá. Estamos no mesmo lugar aqui. Começando agora do final. Tá. A gente tá com 60 FPS ainda, ó. Ó. Não mudou muito. Pra minha... Aqui já mudou. 55, ó. Olá, senhor. Mas ainda assim é uma taxa de frame. Ah, é legal. O Arthur tá... Nossa, ele tá a capa da gaita. Tá mal, coitado. Deixa eu comer um negócio aqui com ele. O cara tá muito mal, velho. O que que é isso aqui? Comi, ó. Aí, melhorou um pouco a vida dele. Tá sentindo um pouquinho melhor agora. Dá pra anotar que graficamente tá mais bonito, tá? Uh... Tem mais detalhes, a imagem. Oh, olha quem tá atrás. Verdade, troublemaker. A distância... Os detalhes da distância tão mais legais. Aqui já tá bem bonito o jogo. Bem bonito mesmo, tá? E o frame rate, ó. 58, 56. Isso não é 1080, tá? Eu acho, sinceramente, que... Pra esse visual aqui, tinha que tá rodando com mais frames, tá? Sinceramente. Mas, né, eu tô tentando encontrar aqui um meio termo. Vamos pegar aqui o nosso cavalo e dar uma volta pro outro lado agora. Pra ver como é que fica o frame rate a cavalo em outra região. De repente, achar um encontro aí, como a gente encontrou antes do assaltante ali. Aqui nessa parte mais aberta, fora da cidade, o frame rate já subiu um pouquinho, né? Aqui tá 63, 62, 64. Vamos seguir um pouquinho da estrada aqui. E sentir que outra alguma coisa. Mas, no geral, tá bem bom de rodar ainda, viu? Opa, tem outra cidade lá adiante, será que... Olha o tamanho desse mapa, velho. E olha a distância que tá sendo renderizada, né? Se eles foram analisar. Olha só. Que loucura. Impressionante. O que é que tá ali na frente? Vamos dar uma olhadinha rápida ali, ó. Ó, tem uns bichos pra gente caçar aqui também, ó. Caçar é um negócio muito legal nesse jogo, velho. Pra caçar aqui, eu... Como eu disse pra vocês antes, pessoal, eu tô conhecendo o jogo, então... Tô bem nelmo ainda. Vou pegar o arco aqui no cavalo. Onde é que é mesmo o arco? Aqui, ó. Caçar de arco. Usar aqui o nosso negócio pra poder caçar. Tá vendo algum rastro? Nenhum. Lá na frente tem um bicho, ó. Opa, o bicho tá vivo ainda. Caiu. Caiu. Eu desperdicei uma flecha, mas acho que eu vou recuperar ela. Olha o detalhe da vegetação, pessoal, como tá bonito. Entendeu? Então, assim... Não precisa rodar em... Em ultra nem nada. O jogo já tá belíssimo, assim. Vamos folar aqui o bicho. O jogo é bem real, né? Então... Tem que ser forte pra essas imagens. Olha o outro coitado ali do lado. Ok, vamos chamar o cavalo. O cavalo só vem se você chamar se ele estiver perto de você, viu? Se você chamar ele estiver... Não é que nem os games tradicionais que o cavalo aparece na sua imagem do nada. Então você tem que... Ele tem que estar próximo de você pra ele poder vir até você. E ele demora um pouquinho, dependendo, né? Eu vou guardar essa perna ali, né? Ah, droga. Eu acho que agora... Eu não vou poder levar o corpo dele, deixa eu ver. Não devia ter esfolado aqui. Eu devia ter deixado pra esfolar na cidade. Deixa eu ver. Tá conhecendo o game, né, pessoal? A intenção do performance ao menos tempo. Ou dá? Ah, mas dá também. Boa! Ei! Isso é o private land. O trono isotrópico. Tudo ultra, olha só. Pesado, hein? Pesado isso aqui. Ok, olha só. Agora aqui a coisa já complicou. Mas o jogo tá bonito demais, cara. A definição do jogo tá absurda. Falando bem sério. Mas olha o framerate. Ele é 33. Ainda assim eu tô rodando acima dos consoles, tá? Por incrível que pareça. Mas graficamente ele tá muito bonito. Olha só. Detalhe das graminhas. Caramba, hein, cara? Vamos até lá. Mas tá bem, tá bem... Nossa. É... Pra quem tá acostumado no PC a rodar frame rate aí... Eu tô acostumado a rodar frame rate porque é jogo muito acima de 100 frames, né? Então... Pra quem tá acostumado com isso, isso é um verdadeiro choque isso que nós estamos vendo agora. Deixa eu atalhar por aqui, ó. Mas tá muito bonito, tá? Realmente muito bonito. Só que parece um slideshow, né? Parece que é um jogo rodando nem slides aqui. Realmente o frame rate tá baixo. Mas assim, mesmo assim... Tá mantendo acima dos 30 frames. Mas tá pesado, tá pesado. A Rockstar vai ter que criar alguns truques aí... Pra conseguir deixar o game visualmente ainda assim bonito e diminuir o peso dele, tá? Vamos lá, cara! Abre, cara! Também dá pra colocar a primeira pessoa. Ei! Calma a perda! O que é um problema? Tem alguma coisa? Chegamos na cidade. na cidade. Vendo que agora tá caindo a tarde tão um pouquinho diferente dos homens, dá pra ter uma noção, olha só. Olha só... 35 FPS e tal, mas isso ai. Eu tenho certeza que eu tinha sido melhor. Você ainda vai para o meu bar, velho? Você acha que eu vou ter outro bebê? Vá ver a sua espécie. Eu vou limpar o cara aqui, né? Você não vai ter problema comigo? Eu vou limpar a sua cabeça! Você está semelhante. Tudo bem, eu vou ter a lei. Um, eu vou ter... O que é isso? Você precisa da lei? Não, você não sabe! Eu não sabia que não podia roubar, velho, foi mal. Como é essa, vai? Foda-se de noite. Muito bem! Você deve ter feito isso antes! Bom pessoal, e agora eu vou tentar encontrar uma configuração ideal para rodar aqui na minha máquina. Que fica um gráfico bacana e uma performance interessante. Eu vou inicialmente colocar aqui o... Negocinho equilibrado, no primeiro não. No segundo equilibrado aqui, agora eu vou manualmente mexendo um por um. Vou aumentar o fituronizotrópico para 8x, acho que fica legal. Qualidade de iluminação, vou botar em alto. Iluminação global, vou deixar em alto também. Sombras, alto. Sombras distantes, vou baixar para médio, que isso aí pesa um pouquinho. A gente vai abrir mão disso daí. SAO, médio. Reflexos, médio. Espelhos, médio. Não precisa mais que isso. Qualidade da água, aqui tem que ser alto. Volumetria, médio. Partículas, médio. Estilação em alto. TA, em médio. Será que não vai ficar muito feio? Vai ser em médio mesmo, vai. Eu vou habilitar com configurações avançadas. Vou dar uma mexida aqui, pessoal. Vou deixar em Vulkan, porque o DirectX está instável. A menos na minha máquina está instável. Isso aqui eu não vou mexer em nada, tá? Eu vou mexer em sombras suaves. Está alto, velho. Vou botar médio. Isso pesa bastante também. Sombras da grama, médio. Sombra da grama, velho. Pelo amor de Deus. Sombra da grama vai ser baixo. Isso pesa muito. Olha só. Detalhe da grama. Vamos baixar um pouquinho o detalhe da grama também. Também pesa bastante. Baixei um só. Olha só. Baixei um só para deixar médio. Testo alto, médio. Olha só. Está bacaninho. Acho que vai ficar interessante para a gente agora. Ok, pessoal. Estamos em game aqui. Vamos ver como vai ficar o frame rate agora. Não está muito agradável não. 54, 52. Tem mais ou menos. Mas está bonito o game pelo menos, né? Eu tinha que ver isso aí de dia, viu? Tomei o cavalo aqui. Vamos ver aqui na luz como está isso aqui. A primeira pessoa, a primeira pessoa, a gente consegue notar melhor os detalhes. O que foi que eu aumentei que comprometeu tanta performance? Será? Olha o cavalo aí. Vamos dar um pouquinho a cavalo. Vamos dar um pouquinho a cavalo. É! Mas a necessidade estava um pouco baixa. Bom, pessoal. Eu acho que é isso. Eu queria mostrar para vocês como está a performance do game aqui no meu PC. Eu provavelmente vou mexer mais agora para dar uma... Fazer um tweak aí nesses gráficos, tentar deixar ele um pouquinho mais interessante. Para tentar pelo menos manter os 60 frames. E deixar com uma Uma fidelidade gráfica legal Mas eu queria mostrar pra vocês Que o game mesmo em low no mínimo Ele continua sendo bonito, continua sendo um game interessante Ainda assim, tá bastante evidente Que A Rockstar vai ter que fazer algum Alguma modificação aí no game Pra melhorar ao menos um pouco a performance Algum truque, eu sei que não existe milagre Mas ela vai ter que fazer algum truque Que a gente não perceba Que diminua a demanda gráfica Mantenha a qualidade gráfica mais visível E aumente os frames, né É o que a gente tá precisando Ok? Pô, mas tá bonito, né? Olha só, olha como tá bonito Tá muito lindo Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou não esquece do like Se ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever No canal, é claro, dá uma olhadinha Conhece o canal, vê se você gosta, se gostar se inscreve E ativa o sininho pra receber as notificações Dos novos vídeos Deixa um comentário Dizendo como é que tá o game aí na sua máquina O que vocês acharam do vídeo também, né, evidentemente Enfim, expectativas e tal Algum pedido especial Deixa por aí Valeu, pessoal Um grande abraço E até a próxima